Uma voz que se aguarda, uma voz da mídia, uma voz que abre porta, uma voz que ressuscita, uma voz no deserto, uma voz sempre coberta, uma voz que vem cruzada, uma voz que vai do lado, uma voz que vem cruzada, uma voz que vem cruzada, Então me ama pela ação Sobre as feridas, fica triste na ilha e filha, amém Então me ama pela ação Sobre as feridas, fica triste na ilha e filha, amém Aleluia, 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 aleluia